Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiro, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. O Vidente Carlinhos precisou se explicar em suas redes sociais após surgir uma notícia de um blog que o Vidente teria afirmado que o cantor Michael Jackson está vivo. O Vidente desmentiu essa informação e eu vou trazer o vídeo aqui para vocês, mas antes, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e opinem nos comentários. Roda o vídeo. Olá meus amigos, bom dia, bom dia. Daqui um pouquinho já vai ser boa tarde, né? Eu estou aqui em Brasco, estou atendendo, tem bastante gente. Quero agradecer a todas as pessoas que estão vindo em toda parte do Brasil, mas quero lembrar você, por você não ser enganado ainda no site, tem um blogueiro aí, acabei de ficar sabendo, tem um blogueiro aí que está colocando um site para ganhar nome, Bob, por aí, que disse que eu tinha falado que o Michael Jackson está vivo. Eu não disse isso, não estou falando, como falaram cada vez da Anitta, né? Que eu falei, disse que eu falei que a Anitta ia morrer, que não é o Carlinhos. Então, muito bem explicado. Lembrando a você que está do outro lado aí, que abra o tesouro com esse blogueiro aí, não é o Carlinhos, eu não comentei nada disso. E se alguém achar um site que eu comentei que o Michael Jackson está vivo, manda para mim que eu não tenho esse site. Então, é o outro Carlinhos. Então, fica esperto com esse povo aí, gente. Boa sorte!